De volta aos assuntos aqui do Brasil, porque as principais entidades representativas da Polícia Federal realizam hoje uma mobilização nacional pela valorização das forças de segurança pública. Vamos falar mais uma vez com a Paola Cuenca, nossa repórter na capital federal. Paola, conta pra gente, como tá esse ato por aí, essa manifestação já começou? Sim, a manifestação começou por volta das 9 horas da manhã. Os policiais federais saíram dos seus escritórios aqui na sede da Polícia Federal em Brasília e estão no estacionamento em frente ao prédio participando dessa mobilização. Vou sair um pouquinho até do quadro pra conseguir mostrar melhor pra vocês como é que tá essa situação de vários policiais federais e policiais penais federais que estão aqui mobilizados, reunidos aqui embaixo desse todo com algumas palestras, algumas palavras de ordem a respeito dessa necessidade de reestruturação das carreiras das polícias e também de um reajuste salarial. Vou mover aqui de novo pra gente poder ver algumas faixas, inclusive, que estão colocadas aqui em que eles colocam a frase quem enfraquece a Polícia Federal fortalece a corrupção. Além disso, eles também falam que é necessário ter a valorização da Polícia Federal que fica estranho entender a que interessa uma Polícia Federal enfraquecida, que o enfraquecimento da Polícia Federal contribui para a corrupção. E olha, esse ato que tá acontecendo aqui hoje em Brasília também acontece em outras capitais do país. A Polícia Federal, ela vai se mobilizar a partir de agora, né, das nove da manhã, mas também às dez horas, às onze horas da manhã em outras capitais dos estados brasileiros. Por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a mobilização acontece em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal a partir das onze horas da manhã. A gente lembra que essa mobilização das Polícias Federais, ela acontece por conta do compromisso estabelecido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de fazer a reestruturação das carreiras das polícias e também dar um reajuste salarial. As polícias, elas não determinam qual seria a porcentagem desse reajuste necessário, mas as negociações a respeito desse tema e da reestruturação das carreiras das polícias está empacado. Na segunda-feira passada, dia 18, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Penais Federais fizeram uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres e ainda não tiveram um andamento dessas propostas. No dia 2 de maio, eles farão uma nova assembleia para definir se tem uma resposta do governo ou não a respeito desse assunto, podendo correr o risco de aumentar essas paralisações. Pois é, Mobilização Nacional dos Policiais Federais, a Paola Cuenca continua acompanhando esse ato e vai trazer mais atualizações na nossa programação. Seguimos com análise e opinião Cristina Grêmio. Os policiais parecem, especialmente os federais, um pouco decepcionados, também após aquela sinalização do aumento reajuste linear de 5% para os servidores federais. Esse é um tema que certamente vai ganhar corpo ainda mais em um ano eleitoral, né? 30 segundinhos, Cris. Sim, isso aí é estratégia eleitoral. A gente sabe que os sindicatos estão por trás, que o interesse é político, é avançar no discurso, na narrativa de que o governo não atende as várias categorias e ignorar a lei. Em ano eleitoral não é possível aumentar salários, estão forçando a barra, tentando estimular outras categorias, inclusive sabendo que isso não vai adiante não nesse ano. Helpe. Sim, o que chama atenção nesse episódio é a inabilidade do governo em lidar com essa questão, né? O presidente Jair Bolsonaro tentou obter um ganho político eleitoral ao sinalizar no ano passado um aumento apenas para essas categorias de segurança pública. recebeu em troca a mobilização das outras categorias, dos outros servidores de elite e agora se vê nesse embate, nesse dilema. 30 segundos para você, Salles. O sistema de aumento e valorização dos servidores públicos, de maneira geral, deve ser alterado, de tal sorte que você passe a incluir a meritocracia, ou seja, você dá aumentos, aumentos que sejam bons, consistentes, mas para aqueles que merecem, para aqueles que têm bom desempenho, que não faltam ao trabalho, que entregam, que realizam o serviço. Essa história de isonomia é papo de comunista.